Música Música Então gente, vamos entrar no meu quarto Como eu disse, vou fazendo tudo pelo meu quarto Finalmente, então vamos lá Entrando aqui, né gente, tem a minha cama Meu lar com um monte de coisinha em cima Que eu amo, ali minha roupa Que já tá preparada pra ir pra escola amanhã Tô gravando esse vídeo exatamente Às 8 e 22 Então tô me preparando já pra escola amanhã Então esse é meu cantinho Onde eu durmo, muito bom Meu cantinho, gente, minha caminha Com todas as minhas almofadinhas aí, olha Aqui, gente Não liguem pra essa bebê aqui, ó Que tá do lado da grandona Ela tá com essa cara vermelha Mas é minha prima que ela vem aqui Aqui tá os meus bichinhos de pelúcia, gente Olha, eu amo bichinho de pelúcia Amo, amo, amo Mini galinha Essas coisas, galinha pintadinha, gente Como que foi que pareça, eu ainda gosto Mostrando mais de pertinho aqui pra vocês Todinho, todinho, todinho Que eu tenho os meus bichinhos de pelúcia Aqui tinha meu quarto da roupa Aqui dentro, olha, gente Desse armário aqui, ó Tem muitos vestidos que eu uso assim Pra ir pra casamento, festas Eu uso eles, tá, gente? Aqui é minha penteadeira Aqui tem vários cremes Várias coisas que eu uso Sim, gente, fica uma bagunça Mas eu uso tudo isso Tipo, demora um ano pra me arrumar E eu uso tudo isso mesmo Aqui já é o lugar das minhas bagunças Capote, lápis antigo da escola Aqui é uma janela, né Que eu tenho, que eu posso abrir Aqui é um puff que eu tenho Do lado da minha cama, gente Onde tem essas florzinhas aqui, olha Tá vendo que lindas? Eu coloco do lado da minha cama Aqui, gente Tem essas joias Tem essas flores aqui, lindas Eu acho muito bonita Aqui eu sempre guardo docinho Enfim, como vocês podem ver Tem só uma bananinha Porque eu já comi tudo Toda semana eu vou enchendo Aqui minha sapateira, olha Minha sapateira onde eu guardo Meus sapatos Aqui é meu quadro da formatura, gente Minha formatura é linda e maravilhosa Foi muito bom Aqui em cima, gente Quem é que não guarda bagunça Em cima do guarda-roupa, né? Me diz aí, quem é? Se você não guarda Minhas honras pra você, tá? Porque você é demais Na minha porta tem esse quadro aqui Isabela Eu acho lindo Aqui na fechadura tem essa borboleta Olha, tá vendo que mexe assim Eu acho lindo Então, gente Esse é meu quarto Meu cantinho Que eu vim mostrar pra vocês hoje Esse cantinho lindo e maravilhoso Pode ser muito simples pra alguns Mas eu amo Eu sou simples mesmo E amo o meu jeitinho Então, se você gostou Já se inscreve no canal E deixa o like Beijo 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 Beijo